Depois aí do vídeo de ontem, onde a gente enfrentou o Hippie Indra e comemos uma fruta nova aí, no caso a Magma. Hoje eu vim aqui pra despertar uma das melhores raças que vai combinar com a nossa nova fruta, que no caso é a raça Tritão. Então tá gente, já tô aqui no Block Suite de novo, na nossa contazinha aí, Kodak OFV4, mano. E bom, antes da gente ir pro objetivo verdadeiro desse vídeo, que é conseguir a nossa nova raça V3, que vai ajudar muito aqui a gente, né, porque eu tô de Magma e tudo mais. É no caso aí, galera, vamos fazer essa raid de piratas que acabou de aparecer aqui, ó, como vocês podem ver. E bom, os caras tá brigando ali, cara, olha isso, tô querendo pegar a Baltia, aquele cara ali é um usuário de Buda e tá de Dark Bleed ainda, velho, o cara deve ser mó ricão. Então tá, vamos fazer essa raidzinha, ai meu Deus do céu, calma aí, vamos dar um reset aqui, galera, porque aí eu fico, eu fico menos coisa, né, menos suscetível à morte. Mas tudo bem, vamos lá, agora sim, ó, tô de boa, vamos esperar aí o NPC spawnar, mas eu acho que dessa vez a gente não vai conseguir, galera, porque olha o tanto de gente que tem aqui. Ixi, parece que tem, ih, tem um cara de script, galera, ó, vocês viram a distância, olha isso, a distância que a gente tá tomando hit. Meu Deus do céu, esse carinha aqui deve tá de script, galera. Ó, mas tem uns NPC morrendo do nada, galera, olha aquilo ali, não tem ninguém perto dele, ele tava tomando dano, velho, e o servidor tá lagado? Não, o servidor tá tranquilo. Como é que você tomou dano do nada, cara? Não entendi ainda. Mas tá, a gente só, ih, ai meu Deus, acho que aquele NPC era o NPC da fruta e eu nem percebi, galera, mas tudo bem. Já que já pegaram a fruta, nem sei quem pegou a fruta, mas já pegaram ela, vamos partir pro segundo cia, que é onde a magia vai acontecer pra gente no vídeo de hoje. Galera, vamos lá, porque nosso objetivo é a raça V3. Então tá, chegamos aqui no segundo mundo, galera, vamos lá, porque hoje a gente vai ter que gastar muito dinheiro pra fazer essa raça. Ah, além disso, a gente ainda vai ter que precisar conseguir a raça, galera. Mas bom, pelo menos eu tenho aqui 4.650, gente. Dá pra conseguir, cara, dá pra conseguir, tranquilo. Então tá, vamos girar a raça aqui, galera, e vamos ver aí qual raça que a gente vai pegar, se vai ser a que a gente precisa, cara. Que no caso é a Shark, então torçam muito pra gente conseguir ela. 3 mil fragmentos a gente vai trocar, galera, gastar no caso, né? Então 3, 2, 1 e... Shark! De primeira, galera! Funcionou, gente! Nossa senhora, que sorte a nossa, mano. Meu Deus do céu, tem o cara com a raça Go aqui, velho. Mas tá, já que a gente já conseguiu aí a nossa raça Shark, velho, demos muita sorte de conseguir ela de primeira. Infelizmente a gente perdeu o fator que a gente andava rápido à noite, né? Vocês podem ver que agora a gente tá em total câmera lenta. Mas isso não é um problema para os Supercodas. Vamos lá pegar a missão das flores, galera. É a primeira que a gente vai ter que fazer, tá? Cheio de gente aqui, parece que a maioria do pessoal tá atrás de PvP, hein? Não quero PvP não, galera, tô de boa. Olha só, vamos tentar dar um reset aqui, galera. Seria bom se alguém me matasse, porque eu ia ficar 15 minutos livre, ó. É tipo esse cara aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Vem cá, Zé, me bate aí, por favor, cara. Me bate. Isso aí, boa, boa, cara. Isso aí, isso aí. Aí eu vou ficar fora de PvP, galera. Vai ser bom, vai ser bom. Pronto, deu um reset. Aí, agora sim, ó. A gente ficou com o PvP desativado, galera. Isso aí vai possibilitar muito a gente não perder as flores, né, cara? Gente, temos que aproveitar que tá de noite pra pegar a fruta azul, ó. Então, você ainda não chegou no seu potencial máximo. Você está aceso para... Tá, 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 tá. Vamos lá, vamos encontrar a flor azul, gente. E temos que ser rápido, galera, pra encontrar a flor azul. Ainda bem que a gente tá fora de PvP, então vai ser bem tranquilo, ó. Vamos lá, pegar nosso barquinho e a gente... Cadê? Acabou de ficar de noite? É, pelo visto acabou de... Pera aí. Acabou de ficar de noite? Tá ficando... É, acabou de ficar de noite. Então tá, cheguei aqui no primeiro local, né, pra gente descobrir se tem ou não tem a flor, tá? Temos que... Temos que olhar tudo, galera. Se eu não me engano, tem como spawnar aqui nos túmulos e também tem como spawnar no pé das árvores, cara. Mas eu acho que a gente não tá com tanta sorte assim, não. Pro primeiro lugar que a gente vê já ter a flor... É, a gente realmente não tá com essa sorte gigantesca. É, aqui não tem nada, não. Mas não dá nada. Aqui daqui a gente vai ali pro lado, galera. E torcer pra ali ter a flor que a gente tanto quer. Vamos lá, então. Tá, vamos ver aqui, galera. Será que aqui a gente tem sorte de ter a flor que a gente quer? Vamos tentar... Ai, bate a cabeça aí. Opa! Achamos, galera. Achamos a flor azul. Então, a primeira a gente já tem. E deixa eu pegar o baldezinho de diamante que tem aqui, galera. Olha só. E agora vamos dar o fora daqui, mano. Quanto mais dinheiro, melhor. Então esse balde de diamante ajuda muito. Esse de prata também. Tá, então o próximo objetivo, galera. Pegar a flor amarela, cara. Então isso vai ser muito bom. Porque já já vai ficar de dia. E a gente tem que conseguir essa flor amarela o mais rápido possível. Então vamos usar aqui o nosso super TP, cara. É, o único mal é que a gente tá de magma. Ah, não. Não vai ser ruim. Porque a gente tá logia. Então ainda continua sendo bom. Seria melhor se a gente tivesse de fruta buda. Então é isso. É só ativar o autoclick e torcer pra gente ter uma super mega ultra power sort. E cair a flor. Vai, flor. Vai, flor. Vai, flor. Vai dropar agora. 3, 2, 1. E dropou. É, galera. A flor mais difícil da minha vida, cara. Não consigo pegar a flor amarela. Vocês podem ver que o tempo de... O tempo de... É, peguei. É sobre isso. Eu ia falar, né, que o tempo aí do PVP até já saiu, galera. Então significa que a gente já passou mais de 15 minutos tentando pegar a flor amarela. Eu peguei a flor vermelha pra vocês terem uma adoção. Mas não peguei a amarela. Só agora. Mas tá. Primeira parte aqui, galera. Completadíssima. Toma as flores aí. E prontinho. 500 mil. Agora a gente tem que ir pro nosso segundo desafio. Que é o mais fácil. Ou o mais difícil. Na verdade, eu acho que ele é mais difícil. Porque, né, depende da minha sorte de spawnar um Cia Beast. Mas o resto a gente consegue. Ah, a primeira coisa que a gente vai precisar pra enfrentar o Cia Beast aqui, galera. É trocar pro estilo de luta que, né, consegue dar dano no Cia Beast com todos os ataques. Então tamo aqui com o Dragon Brief, galera. E logo depois e mais importante, cara. A raça. A raça não. A missão da raça, né, cara. Então vamos pegar ela aqui, ó. Começamos. E ele vai pedir pra gente derrotar um Cia Beast, galera. Calma, ó. Excelente comigo. Quando derrotar uma besta do mal. Um Cia Beast. Então tá. Já que a gente já pegou a missão aí de derrotar o Cia Beast. Agora é derrotar o Cia Beast, né. Então, bom. Vamos navegar pelo mal aí pra gente poder spawnar o Cia, galera. Que vai ser o maior trabalho de todos. Já pensou a gente que consegue pegar aí um Fist of Darkness? Meu Deus do céu. Eu ia tá muito sortudo. Eu ia conseguir fazer a raça e ainda enfeitar um Barba Negra, cara. Mas tudo bem, né. Enquanto isso que a gente não pega, a gente só sonha. Vambora. Meu Deus do céu, galera. Olha só o que aconteceu, cara. Acabaram de liberar o Barba Negra, cara. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos atrás de fazer essa missãozinha aí, cara. Do Barba Negra. Caraca, do nada, cara. Missão do Barba Negra não, né. Vamos tentar pegar ponto lá no Barba Negra. Mas, meu Deus, eu tô com um barco aqui. Que, minha nossa senhora, como eu queria um barco do Ace. É, galera. Pelo jeito tá rolando é treta ali, cara. Tem um cara matando os outros. E agora ele ficou sozinho enquanto Barba Negra. O cara virou inimigo da sociedade. Olha isso. Os caras tá se matando ali, cara. Em vez de se ajudar. Que isso, gente. Calmou, calmou. Não é pra tanto assim, galera. Não é pra tanto. Tá, calma, calma. Eu só quero pegar um pouquinho de ponto aqui, gente. É rápido, é rápido. Eu juro pra vocês. Nada demais, nada demais. Depois vocês podem voltar a brigar à vontade. Deixa eu só fazer a minha parte aqui. Calmou, galera. Calmou que os caras tá tretando, mano. E o Barba Negra... Agora que eu percebi, né. O Barba Negra não deixa mais o mundo todo escuro. Antes ele não fazia isso aí, cara. Por que que agora não fez isso? Agora que eu parei pra pensar nisso, né. Mas tudo bem. Toma, Barba Negra. É, galera. Acho que minha vida tá chegando ao fim. É, realmente chegou ao fim. Nossa senhora. Olha onde eu nasci. Meu Deus do céu. Pelo que parece, galera. Derrotaram o Barba Negra. E eu não consegui nada. É. Infelizmente, a vida é feita de coisas que nem sempre você quer, né. Mas tudo bem. E tá aqui o que a gente queria, galera. O Cia Besta, mano. Então vamos enfrentar ele aqui, ó. Toma a mãozada. Já toma mais um ataque. Eita. Ué. O meu ataque não foi? Mas tudo bem, galera. Vou pra cima dele aqui, galera. Toma. 10 mil de vida. A gente praticamente arrancou nessa brincadeira aqui, ó. Cara, Magma é muito boa pra Farmacia Beast, galera. Até quando... Ih, meu Deus do céu. Passou mó retão o ataque, cara. Deixa eu fazer um teste. Olha só, galera. Agora que a gente já deixou no V2, a gente já não morre mais pra água, cara. Que coisa boa, né, cara. Coisa boa. Calma aí. Deixa eu pular aqui pra eu poder pular, né. Então toma. Joga o C aqui no pé dele. Ai, meu Deus. Vai dar ruim isso aqui. Não, não deu ruim, não. Boa, tancamos. Tá, mas vamos derrotar ele aqui, galera. Porque é a única coisa que vai faltar pra gente. O bom é que vai dar um girinho e eu acho que a gente ainda consegue girar uma fruta nesse vídeo aqui, galera. Ah, meu Deus do céu. Toda hora eu jogo esse ataque mó longeão. Pera aí. Deixa eu fazer um teste. Será que o piso de magma funciona aqui agora que a gente... É, não dá pra usar o piso de magma. Mas, beleza. Vamos continuar aqui derrotando ele, ó. Lembrando que tem que jogar o C. Ai, olha onde eu joguei o C de novo. Eu sou muito pouco esse ataque. Mas, ó, ele tá com 34 mil de vida, gente. Tá quase sendo derrotado. Tá bom. Vamos dar um pulinho. Agora eu acerto esse aqui. Nossa, agora eu acertei, véi. De verdade. Agora foi, agora foi. Toma. Tá, tamo quase derrotando ele aqui, galera. Ele tem só 6 mil de vida, como vocês podem ver. Usa esse ataque aqui. Mais esse aqui. Esse aqui também. Eita, pera aí que aquele ali eu errei. Ah, ele vai voltar e vai ser finalizado, galera. Toma. E toma. Foi, gente. Derrotamos e ainda pegamos 132 mil de dinheiro. Agora a gente vai dar um TPzinho aqui. Opa, não pode dar tempo citado. E prontinho, galera. Agora é só a gente chegar aqui e conversar com o nosso querido Aroui aqui. Pagar ele aqui 2 trilhões. E olha só, cara. Até liberamos ali o Hour of the Sea, né? Que é o guerreiro do mar, gente. E bom, liberamos aqui a nossa raça no máximo. E agora isso aqui vai servir demais pra gente poder farmar com a magma. Cês viram a diferença, né, galera? De farmando de light e farmando de magma. A gente solou aquilo ali na brincadeira fácil. Então, mano, agora vai ser muito bom porque a gente vai poder farmar muito mais dinheiro, ó. Só tem tipo 336 mil. Eu vou ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Muito mais fácil agora. E com isso aí a gente vai poder juntar dinheiro pra pegar todas as raças V3, V4. E também conseguir as espadas dos ouros. Que é muito, muito dinheiro. Mas antes disso, vamos girar uma fruta aqui. E vamos descobrir qual que é a nossa sorte do vídeo de hoje, galera. Comprei e veio uma fruta love. E eu acho que eu já tenho essa fruta. Não tenho. Mas bom. É isso, galera. Consegui uma raça. Pou! E aí